Hoje você vai aprender como usar chutes na panturrilha para acabar com as pernas do seu inimigo. Shalom pra verão, tudo bem? Wesley Gimenez e hoje para nossa videoaula o instrutor Otávio. Shalom. Um tema que muita gente está me pedindo aqui no canal, lá no nosso grupo Vitor do Telegram, é como aplicar os chutes na panturrilha, que está na moda, que estamos vendo muito aí acontecer no MMA, base do Otávio. Muitas lutas no MMA estão acontecendo do cara destruir praticamente a base do adversário com chutes poderosos na panturrilha. E hoje então eu vou te ensinar como usar corretamente esses chutes na panturrilha, para que você destrua a base de qualquer adversário. Base do Otávio. Vamos entender o seguinte, vamos entender o contexto em duas situações totalmente diferentes. Defesa pessoal e combates para a competição. Para a competição, esse chute na panturrilha, ele é destruidor. Já para a defesa pessoal, não é, eu diria assim, a minha técnica preferida. Porque chutes na panturrilha, dificilmente você vai ter uma efetividade de tirar toda a base, de quebrar toda a resistência para ele, simplesmente com um chute, pode ser que sim, mas existem chutes que pegam regiões que são muito mais vulneráveis, como testículo, com vontade sempre afasta, né? É o reflexo natural, testículo, regiões aí que podem machucar mais. Porém, é muito importante como atleta marcial, você ser o mais completo possível, entender como usar, ainda que você não queira. Caso você queira se aprofundar mais, vamos lá. Hoje eu vou te ensinar duas formas diferentes. A primeira forma, quando você partir para cima do cara e você toma a iniciativa. E a que eu mais gosto, a que eu mais prefiro, quando eu estou fazendo um sparring, eu uso, que é quando eu estou no contra-ataque, quando o cara vem me bater e eu utilizo essa técnica. Que muitas vezes não só destrói a panturrilha do cara, que também derruba, eu consigo derrubar o meu adversário, o meu sparring no treino. Então, fique ligado até o final desse vídeo, que no final eu vou mostrar como eu faço em contra-ataque. Vamos lá pelo início, né? Tomando a iniciativa. Vamos entender qual é o ângulo desse chute. Um erro muito comum que eu encontro aqui com o pessoal falando é como chutar. Pessoal, não é assim, ó. Para baixo, como nós fazemos na coxa. Pode ser, pode ser, mas eu particularmente recomendo um ângulo diferente. Na coxa, a gente recomenda, chuta para baixo. Porém, na ponturrilha o ângulo muda um pouco. Se eu chutar de cima para baixo, o meu chute sobe demais, que tem um risco muito grande, que é pegar no joelho do cara. Eu vou chutar a ponturrilha lá, o Otávio só gira a perna um pouquinho para o lado, ó. Pega no joelho. Entenda, se você der um chute, pegar no joelho de alguém, dessa forma, é uma grande chance de você tomar a pior. Então, o ângulo correto, começa a entender que ele é subindo. Vem como é esse ponto de vista, tá? Vou deixar para essa câmera aqui, ó. Não é mais para cá. Eu tenho que subir esse chute aqui, ó. Na ponturrilha dele. Jogando energia de baixo para cima. De baixo para cima. Para que você vá mais rente ao solo possível. Não é de cima para baixo. É do solo para cima. E tem que manter esse nível exato. Tomando a iniciativa, o que eu vou fazer? Eu preciso criar uma distração. É um erro muito comum também. É o cara já querer sair chutando. É o cara dar um ditaco. Faz isso aqui, ó. Pum! É fácil defender. Chuta, mas o outro vídeo dá? Ridiculamente fácil defender. O chute é um movimento longo. É um movimento onde dá uma margem de defesa. Até ele mover todo o corpo. Eu só preciso erguer o joelho, ó. Ele precisa fazer todo o movimento. Ou seja, você não entende por que ele não está conseguindo fazer. Porque você está sendo previsível. Agora, eu quero a mesma proficiência. Eu preciso distraí-lo, ó. Ele está lá preocupado em me defender um soco. E aí o meu chute é de surpresa da ponturrilha. Mas, qual é a dica que vale ouro aqui nessa técnica? Quando eu tomo a iniciativa. É mudar o olho de ataque, né? No combate, nós trabalhamos em linha, ó. Estou de frente contado aqui, ó. Se eu chutar, favorece pegar a parte mais forte da ponturrilha dele. Que é a lateral aqui, ó. Aqui ele aguenta muito o chute. O local correto é aqui atrás da ponturrilha. Não é para calcar? O pessoal vem melhor em casa. Vem aqui. O melhor lugar é pegando mais aqui atrás. É na ponturrilha mesmo. Não é aqui na lateral da canela. Aqui é muito forte. Vai tentar bater aqui atrás. Como acertar a região de trás da coxa dele? Se eu escutar da ponturrilha dele, se eu escutar de frente para ele. Dá para pegar assim na canela, ó. Canela com canela. Qual é a mudança de ângulo? Estou de frente. Eu saio de lado, ó. Agora, estou lateral contado. Aqui sim, minha canela consegue pegar atrás da ponturrilha dele lá. Pegou atrás? Tá. Pegou atrás. Aqui, pega atrás? Tá. Pega na lateral, na região mais forte. Estou lá batendo. Eu saio de lado e, ó, na ponturrilha dele. Põe o paradorzinho aqui. Eu quero que você trabalhe essa semana aqui comigo. Tá, tá? Coloca lá. Não precisa segurar no ponto por mesmo. Posso chutar? Não, estou brincando. Vou leve. Entenda o seguinte, pessoal. Eu vou bater lá. Um, dois, eu tiro de lado, hein. Volto. Chute subindo para a coxa. Mais uma vez. Eu ataco. Ele está preocupado com a defesa. Olha ali a perna direita. Vou chutar para a direita. Eu vou sair para a direita. Olha onde ele está olhando aqui. E agora eu tenho um ângulo de 45 graus que eu chuto para cima. Pegando na ponturrilha. Tira o parador. Estou lá movimentando. Um, dois, sai de lado. Bum. Na ponturrilha dele. Pessoal, esse chute realmente arrebenta. Tá? Falei para o pessoal se inscrever no canal. Eu nunca lembro, né? Você sempre esquece. E agora? Pessoal, tem que se inscrever? Eu estou apanhando aqui de graça? Não, pode se inscrever. Você em casa que não é inscrito nesse canal, eu te convido para se inscrever agora mesmo. Para receber todos os nossos vídeos novos. Toda semana, na verdade, todos os dias. Segunda, terceira, quarta, quinta e sábado. Domingo, tem vídeo novo às 17h17. Então, clica aí. Ative o sininho para você se tornar um caveira de verdade. Lembrando, todos os nossos cursos online e também o link do Telegram está na descrição do vídeo. Me fixado no primeiro comentário. Vamos voltar. Agora eu vou falar para vocês. O que eu mais gosto. O que eu mais uso no meu dia a dia de treino de sparring. É o contra-ataque. Ele está me batendo lá. Pessoal, eu pego de surpresa com esse chute na ponturrilha, que vai machucá-lo. Mas, eu na verdade, utilizo mais para derrubá-lo do que machucá-lo. Eu costumo brincar o seguinte. Se machucar a ponturrilha, é bônus. Eu gosto de usar esse chute realmente para torcer o tornozelo dele. Para derrubar. Eu sei que é agressivo, mas eu estou falando já em defesa pessoal. Já em combate real para uma briga de rua. Não só para um sparring, né? Então, olha onde eu estou. Lembra? Estou em linha. Vamos lá passar um pouquinho mais, Otávio. Estou em linha. O Otávio vai partir me batendo lá. Eu saio de lado. Vamos sair aqui. Deixa eu fazer de costas para a câmera. Olha só, pessoal. Vem cá, Otávio. Estão me vendo aqui em linha? Estão me vendo aqui em linha com o Otávio? Olha só. Está com ângulo. De costas para a câmera aqui, Otávio. Vou até assumir a câmera. Olha, Otávio. Olha, sai de lado. Ele está doendo, mas eu estou com o máximo de amor possível para não machucar. Estou só encostando de novo. Importante. Sai de lado da antidefesa. Olha que ele está lá. Chutando realmente para cima para machucar ele. Para quebrar a base do inimigo. E aí, eu quero saber. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, coloca aí gostei. E deixa também sugestões. Quais tipos de vídeo você quer ver aqui no canal? Muita gente lá no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição. Me manda ideias. Me manda conteúdo extra lá. Então, você também pode acessar. Deixa seu comentário. Quero ver técnica de chute e de soco. E eu gravo aqui para vocês. Gostou desse vídeo? Curta. Compartilhe com seus amigos. E venha ser caveira. E venha ser caveira. E venha ser caveira. Artyom sitting.